RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre os seres vivos. Nós vamos entender o que é um ser vivo e o que é um ser não vivo. Além disso, a gente também vai apresentar alguns seres vivos de dois ambientes, o interior de uma casa e um jardim. Você já parou para pensar sobre a diferença entre os seres vivos e os seres não vivos? De uma forma geral, podemos dizer que tudo o que compõe a natureza, ou seja, tudo o que nos rodeia, são seres. Mas alguns são seres que possuem vida, tais como um animal, e outros são seres que não possuem vida, tais como uma pedra. Claro, meu amigo ou minha amiga, existem diferentes características entre os seres vivos e os seres não vivos, mas a característica mais marcante é o que chamamos de vida. Enquanto uns têm vida, outros não têm, mas é apenas isso. Bem, essa é uma característica bem marcante, mas, de uma forma geral, podemos dizer que os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Além disso, eles também necessitam de alimentos para sobreviverem. Você já parou para pensar em algum animal que consiga sobreviver sem se alimentar? Não existe, certo? Além disso, os seres vivos também precisam respirar e realizar diversas outras atividades. Enquanto que os seres não vivos não precisam fazer nada disso. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar com você é que os seres vivos dependem dos seres não vivos para viverem. Mas como assim? A planta, que é um ser vivo, necessita da água, do sol e do solo para sobreviver. A água, o sol e o solo são seres não vivos, mas ajudam na sobrevivência da planta. Nós, os seres humanos, que somos seres vivos, respiramos ar e bebemos água. Sem o ar e sem a água, que são seres não vivos, não sobreviveríamos. Então, meu amigo ou minha amiga, por mais que diversos seres não sejam vivos, eles ajudam a manter a vida dos seres vivos. Mas, enfim, nessa aula de hoje, nós vamos observar dois ambientes e identificar alguns seres vivos que estão presentes nesses ambientes. O primeiro ambiente que nós vamos observar é o interior da nossa casa. No interior da nossa casa, podemos observar diversos e diversos seres. Alguns deles são seres vivos e outros não. De seres vivos, podemos observar os cães, os gatos, os peixes, claro, se você tem um aquário com peixes, ou ainda hamster e iguanas. Eu sei, muita gente não tem iguana, mas algumas pessoas possuem iguanas como animais de estimação. Ah, não podemos esquecer também que muitas pessoas possuem plantas no interior de suas casas. Repare, meu amigo ou minha amiga, que todos esses seres vivos podem conviver com as pessoas. Por isso, eles são chamados de seres vivos domésticos. Todos os seres vivos que podem viver no mesmo meio que os seres humanos são seres vivos domésticos, incluindo os animais e as plantas. Os seres vivos que vivem na natureza sem receber a intervenção do homem em suas vidas são chamados de seres vivos selvagens ou silvestres. Por exemplo, um leão, apesar de ser um ser vivo, não é doméstico, pois ele não costuma viver no mesmo meio que as pessoas. Então, ele faz parte do grupo de seres vivos selvagens. Bem, agora que já conversamos um pouquinho sobre os seres vivos que costumam estar dentro de nossas casas, podemos conversar também sobre os seres vivos que costumam viver nos jardins. Em um jardim, encontramos diversos seres não vivos, tais como pedra e barro, mas também encontramos muitos seres vivos. Por exemplo, podemos encontrar várias plantas diferentes, além de árvores. Também encontramos pássaros, borboletas, joaninhas, aranhas, minhocas e diversos outros seres vivos. Todos esses seres vivos fazem parte de um jardim. Enfim, meu amigo ou minha amiga, conseguiu compreender direitinho a diferença entre os seres vivos e os seres não vivos? E também percebeu quais são os seres vivos que encontramos no interior de uma casa? E quais seres vivos são mais encontrados em um jardim? Bem, eu espero que você tenha entendido tudo direitinho, e quero aproveitar o momento para deixar para você um grande abraço e até a próxima!